E aí galera do YouTube, aqui que vos fala o Lobo, do Casal na Mente, temos mais um jogo aqui co-up pra vocês, pra vocês jogarem junto com seus amigos ou em casal, como nós, e é um jogo que a gente queria jogar há bastante tempo, mas só teve a oportunidade de jogar agora, que é Overcooker 2, no modo história, eu nem sabia que tinha modo história, eu tô descobrindo agora, porque a gente tava fazendo alguns testes, né, parece muito interessante, vamos lá, vamos pular a história, pula o diálogo, bora, vamos lá, vamos testar, é, qual que eu sou? Olha só lá de cima, beleza Peguei a varada aqui, peguei, vou botar aqui, o que eu faço Como que eu pego isso aqui? Como é que eu corto o negócio aqui? Calma, pô, mas eu nem sei pegar Ai, Jesus Ai, pra cá Ô, Jesus Tá pegando isso aí? Tô tentando, tentando cortar aqui, ó Ah, eu acho que eu tenho que pegar a alface aqui, ó Eu não gostei de cortar, não tem botão, mas vai só cortar, não Qual a situação? Cortar Ah, é tudo que tem que cortar, não sou eu, por isso? Isso, cortei Não, tem que pegar a faca aqui primeiro Tem que ser doer, eu não corto Preparando? O que isso significa? Eu não sei, para Para, 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 para Para tudo aí Quero ver como que faz isso One eternity later Beleza Espaço, control Ah, peguei Ah, cortou, vai Cortou, agora sou especialista em cortar o fácil Peguei, botei aqui Bota lá no pratinho, lá no pratinho Ah, é Excelente, agora a prece para servir os pratos, é isso? Ah, é poxa Show Me dá um tomate aqui Não, pô Ai, tomate ali Corta, 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 corta Corta, 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 corta Me dá o outro O outro É esse Vai, 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 vai Mais, mais Tem um minuto e meio Nem se tá correndo tempo Agora tem que cortar pepino Corta pepino, corta pepino Bora, bora, bora Pega, bota Bora, bora Pega, 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 pega Bota, corta, 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 corta Ah, tomate, tomate Nossa, muito rápido É isso Nossa, é tudo isso É isso, então tá Esse era só o tutorial Agora que tá correndo o tempo Tá, agora, o que que eu faço? Ai, tá lá em cima Ah, isso Salada de alface e tomate Salada de tudo Salada de tudo Salada de alface e tomate Isso Foi Vindo também, agora preciso de tudo Ai, Jesus Pega, Lobo Tô pegando, tô pegando Pra deixar mais aí, ó Tá, tem que cortar mais tomate aqui Tem Mais tomate é o fácil E o pepino agora Ai, Jesus Botei lá Agora o pepino É, acho que foi É isso Pegando, cortando Nossa, é muito legal isso aqui Tá gostei Cortou a pepina? Cortei, tá aqui o pepino Tá aqui o pepino Tá acabando o tempo Faz uma de alface aí, Lobo Só alface, só alface Rápido, tá bom, tá bom Rápido, só alface Só alface que tem tempo Vinte segundos Pega, 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 pega Pega Aí foi Pepino Pepino Tá pepino, não sei Tá pepino Pepino de novo Alface Alface, alface Alface, alface, alface Não dá, não dá É sete segundos Aqui, ó Pega, três Dois Quase Muito bom o joguinho com o Up, cara Nossa, mas tem que ter uma sincronia, né É Eu acho que isso aí separa alguns casais Isso aí Ai, você não passou o tomate, Lobo Você esqueceu Oi A gente tá brigando Ah, tá, entendi Talvez você seja os melhores chefes Você ainda precisa aprender muito Mas no... Não deixe que o pão se espalhe pelos chãos e é... Eu temo que o rei e cebola... Viu, na cebola? Posso cozinhar o rei? Posso lá com você Cozinhar o rei não, Lobo Beleza, dá-me meter o pé Vamos ver Olha Ah, tem uma pinha pra ir liberando Ah, que bonito Olha, nossa, que você anda rápido Você anda muito bem de ônibus Então eu vou na tarefa do cortar de novo Desgraça Me dá o peixe O que eu faço? Eu corto também? Eu roubei teu peixe Ai, Lobo, que ladrão Eu corto também, é ladrão Cortei camarão Tá, o prato agora é o quê? É só o sashimi Tem que entregar aqui, ó Entreguei Não Ah, precisa de prato? Ah, é, Lobo Você não sabe de nada Eu não sei Eu tava só cortando antes Agora é só camarão O quê? Como? É só camarão Tá, eu tenho que lavar o prato também Tem, Lobo Tá achando que é coisa Tem nada Vou deixar sujo aqui Ah, os caras lavam o prato Eles são bonzinhos Ah, que bom que não é gente Que tem que lavar o prato também Ah, que bom Mas tem uma hora que, olha Vai precisar, hein Ah, sério? Acho que sim Sashimi saindo Agora eu preciso de um de camarão E um de... Sashimi 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 Tá vindo Olha lá entregar Olha lá entregar Prato na mesa Agora é só de sashimi Sashimi? Só sashimi Sashimi? Olha que coisa chata Ai, Jesus Só sashimi Entreguei Agora tem um camarão aqui Ai, joguei no chão Não joguei no chão Tá tudo bem Tá fresco Tá fresco Faltou o prato Ai, que limpinho Tá limpinho, gente Tá ótimo Caiu no chão Mas aqui a gente lava o chão todinho, tá? Isso, o chão é fresco Opa, jogou prato no chão Ô, droga Eu tava entregando o prato sim Sai, Lobo Só da frente Só da frente Eu joguei o prato sem nada, Lobo É ótimo Tá bem, Zé Ai Ai Tá ótimo Tá ótimo Boa, rapaz É assim que funciona Vai lá cortar o peixe Vai lá cortar o peixe Não tem nada daí, Lobo Tem Agora tem Tá bom Não, Lobo Pera Aí Sai Você tá me atrapalhando? Você tá me atrapalhando, Fabi Deixa os pratos aqui desse lado Deixa eu pegar mais um de camarão aqui Deixa eu entregar aqui Deixa eu pegar o pratinho Ai, a gente tá com 600 pontos já Nossa, a gente é muito eficiente A gente é mestre Pega lá, pega lá, pega lá Bota aqui Bota aqui Nossa, é muito eficiente Aqui, ó Ai, bebê Ah, não deu Só que faltava também Caramba, de precisar de 300 pontos Conseguiu 600 e pouco 788, Pum Porra Tudo isso Então, aqui agora A próxima seria 420 pontos agora Ah, isso aí a gente consegue, né? A gente conseguiu 700 e pouco Ah É ovo, isso? Sushi Ainda é sushi? Sei Ah, agora tem mais função Porque é sushi, né? Então Ah, tem que cozinhar arroz agora, Pum Ai, Jesus A madalena espanholinha E vai dar fogo aqui, hein? Beleza, vou cozinhar arroz Vai pegar fogo, parada aqui Ai, Lobo Tá pegando fogo lá, o arroz Ah, droga Vai, Lobo Ai Tira, tira Tirei Não Tirei Ah, fiz sushi, Pum Botei no prato Vixe Maria, Lobo Joguei no chão O que que eu fiz? Não, você botou o arroz ali Ai, tu fez sushi agora? Fiz, fiz um sushi Pode entregar Que bom, você sabe fazer sushi O que que tá de errado com essa panela aqui? Será que eu tenho que jogar ela fora? Lobo, tem que botar na... Calma, ó Agora tá indo Pega um prato Ai, Lobo, pera aí Botei o arroz ali Bota no prato Isso Isso, não tem mais prato Tem mais uma ali na frente Tem Isso Tá, agora eu vou cortar peixe Que eu tô vendo que tá faltando peixe Tá Foi Isso Aí, foi mais um Com alga Cadê o arroz? Tem um arroz aqui, ó Peguei errado, Daniel Sai, bota o prato aqui Só botar o peixe ali, ó O peixe é onde? Pronto, fiz Dá pra fazer mais Vou fazer mais arroz 45 segundos Mas arroz tá faltando Tô fazendo arroz Três panelaços de arroz Tô fazendo aqui Vai botando aí no prato Tô cortando sashimi Deixa o peixe enrolado com a alga ali, ó Não dá, tem que botar arroz Botei ali, ó Arroz ali É, mas não dá pra fazer Arroz ali Ah, vou botar lá longe E arroz é onde? Sai, lobo Vai, vai Pera Mais um, bota um prato aí Bota um prato aí pra botar arroz Pega Vai dar sim, só botar alga Peguei o peixe Joga Pega, pega Aê, beleza Tá quantos pontos? Cadê o 930 pegando fogo? Nossa Nossa A gente cozinha demais Muito cozinhero Daqui a gente vai abrir uma cozinha Só sushi, sashimi Tenta a letra A Fazer um sucesso Então pessoal Espero que tenham gostado Daí da nossa sugestão de jogo com Up pra vocês Overcooked Muito bacana Link tá na descrição Se você quiser comprar na Steam O preço é acessível Então recomendo Vejam Até mais um nome chefe Novo chefe pra gente Ah, pode escolher um novo bonequinho agora? Não, é Parecer um novo chefe ali Show Então a gente vai liberando coisas ainda Tem muita coisa a descobrir É uma historinha aí Quer ver um novo episódio disso aqui? Então comente aí por favor Pra gente dar continuidade Quem sabe fazer um episódio número 2 E tiver uma sugestão de jogo com Up Que você quer ver aqui no canal Por favor comente Comente Se o teu jogo for selecionado A gente coloca teu comentário aqui Então é isso Muito obrigado a todos aqueles que assistiram Um forte abraço E até mais Tchau